Tô falando merda, mas tu joga logo Eu não ligo pra esses manos, eles tão tudo mangó Tua música é ultrapassada, tipo Capcast Fala que me conhece, sem escape do meu orco Fica quieto, nem te conheço, fica esperto Quebra tua cara e dê meu resto Eles dizem que eu não presto Tua querendo cash, nem vem que eu não empresto Fica quieto, se conheço, fica esperto Quebra tua cara e dê meu resto Eles dizem que eu não presto Tua querendo cash, nem vem que eu não empresto Pau louco do chititran Passa mês, ele ainda chama de neve Tô valendo ouro, tu que eu me visou O ligado, tu tá morto E eles pensam que eu sou nada Trouxa riu de mim, mas ontem curtiu minha faixa Só ouvindo história, mas sem prestar atenção Fala muita bosta, tá cutucando o caixão Tira foto no espelho pra postar no facebook Aproveita, sai e curte Eu vou um pen drive, direto da caixa Eu não tô com saudade Tira foto no espelho pra postar no facebook Tira foto no espelho pra postar no facebook Vai se engolder na dança até 2020 Tira foto no espelho pra postar no facebook Vai se engolder na dança até 2020 Vai se engolder na dança até 2020 P shoesó Foi 1 Foi 1 Foi 1 Obrigado.